O escritor, cronista, jornalista, teatrólogo Nelson Rodrigues tinha uma expressão para se referir ao Corcovado, que era o óbvio lulante, quer dizer, aquilo que é muito óbvio. Era o óbvio lulante para os cariocas. E ele era tão óbvio que os cariocas não olhavam mais para ele. Eu sempre me utilizei dessa expressão para se referir aos Estados Unidos, aqui no Brasil. Por quê? O seu poder é tão óbvio, tão inconteste, é a grande potência. Ele manifesta o seu poder em todas as dimensões, na economia, na cultura, no âmbito militar. É a chamada grande potência. Ele é tão destacado que nós não prestamos atenção sobre a sua história, de onde surgiram os Estados Unidos. O que foi possível? Aquele pedaço de terra no continente americano, com poucos milhares de pessoas, uma colônia, inicialmente, da Inglaterra, se tornar a grande potência. Então, que país é esse que na sua Constituição falava sobre a liberdade de expressão, liberdade de opinião, soberania popular, e ao mesmo tempo o país que manteve a escravidão durante muito tempo, mesmo após abolir a escravidão, até os dias de hoje há um racismo estrutural inserido, incrustado nas suas instituições. Um país que eliminou os seus habitantes nativos, os índios, mas ao mesmo tempo tem uma louva à liberdade, aos direitos individuais. Enfim, é um país permeado de contradições, ambiguidades, e é isso que nós nos propusemos a abordar aqui no curso com vocês. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos para conhecermos a história desse país, do seu governo e do seu povo. O que nós conhecemos hoje como continente americano, onde estão a América Norte, América Central, América do Sul, era chamado, foi no século XV, século XVI, chamado Novo Mundo. E naquela região, onde toda essa região que foi colonizada por europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, e vieram nessa colonização por vários motivos. Motivos religiosos, ambição, ganância, os que foram expulsos de alguns países, enfim, uma composição bem heterogênea da população que veio para cá. E havia uma distinção muito clara entre um tipo de colonização que foi planejada pelo Estado em associação com as empresas comerciais e aquela outra que foi feita sem planejamento, que a população cruzou o Atlântico por vários motivos, como nós já indicamos, para ocupar aqui o território e fazer a sua vida. Há uma distinção que uma historiografia faz que, de certa forma, é bastante equivocada e dizer que esse colonialismo planejado, que foi basicamente o colonialismo ibérico, Portugal e Espanha, ele é o colonialismo de exploração. E outro colonialismo, que é o que nós vamos tratar aqui, no caso dos Estados Unidos, que é um colonialismo de povoamento, como se não houvesse exploração nesse colonialismo de povoamento. Na verdade, nesse colonialismo de povoamento, há um princípio, há um pressuposto na época que estava, inclusive, no direito, no direito internacional. O nome latim era terra nullis. Creio que, embora nós não saibamos latim, ainda dá para entender mais ou menos o significado. Terra nulla. Era como se ninguém tenha propriedade sobre aquilo. Claro, estavam lá os índios, os habitantes nativos, originários, mas eles eram considerados não civilizados e, portanto, não tinham a capacidade para o uso da propriedade. Então, veio esse espaço a ser ocupado. No caso, nós vamos tratar aqui dos Estados Unidos, houve vários momentos de chegada de população da Inglaterra, principalmente, ou em alguns lugares do Império Britânico, por diferentes motivos. Então, tem um processo que advém de uma mudança econômica e social muito radical na Inglaterra. É um processo de urbanização. As pessoas que foram expulsas dos campos na Inglaterra e foram para as cidades. Uma massa populacional dos chamados, entre aspas, indesejados. Muitos deles vieram para cá. Inclusive, crianças órfãs, chegaram a se vender mulheres. E veio uma outra leva também da população, mais por problemas religiosos. O que vai acontecer nas colônias é que qualquer problema, qualquer fator de distúrbio social, política, econômica, as guerras na Europa envolvendo a Inglaterra vai repercutir diretamente nas colônias. Então, numa dessas, houve uma perseguição religiosa. E aí vieram esses. Então, ficou apenas esse modelo. A história, a narrativa, a hegemônica, para a memória, ficou esse modelo. Desses que são chamados fundadores dos Estados Unidos. Vieram ali para a região do Nordeste dos Estados Unidos. E ela era o homem chamado Wasp, em inglês, que é o homem branco, protestante, anglo-saxônico. Até hoje existe essa nação hóspede. E veio essa ideia, que é esse homem, que foi chamado peregrino, os pais fundadores, aqueles que formaram os Estados Unidos, que deram a identidade para os Estados Unidos. Essa narrativa hegemônica. E, portanto, começou-se esse processo, centenas, depois milhares de pessoas. Também houve, na Inglaterra, mudanças econômicas importantes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a mudança substantiva no capitalismo, entrou numa nova fase, o aumento da produção, da produtividade, ao mesmo tempo que se requeria um mercado consumidor. do algodão. as colônias vieram responder a isso. Então, a economia, por exemplo, do algodão. O algodão passou a ser um produto importante na economia colonial. E aí também começa a ser uma diferenciação, acentuar uma diferenciação das colônias do sul e as colônias do norte. As colônias do sul, esse modelo econômico, de grandes plantações e onde foi introduzido o trabalho escravo. Os grandes proprietários de terra que eram proprietários escravos. E nessas colônias também foi instituído, formalmente instituído, as leis da escravidão. Nós vamos tratar isso em outras aulas. Mas então, essa diferenciação vai ser importante também para nós mencionarmos sobre a guerra civil norte-americana. E como a gente sabe, tem resquícios, tem traços até hoje nos Estados Unidos que a gente vê nas eleições, nas questões políticas. Pois bem, então as colônias do sul e a do norte começaram a se diferenciar. De qualquer forma, esse capitalismo também necessitava mais recursos. O Estado precisava de mais recursos, porque também o Estado estava envolvido em inúmeras guerras. Então, portanto, aumentou a taxação de produtos nas colônias. E quando vem essa taxação, teve taxação do açúcar, do selo e do chá. Ficaram famosas essas leis, leis do açúcar, do selo e do chá. Porque houve resistência a todas elas. E essa resistência vinha principalmente de uma elite colonial que começou a ascender política economicamente e não queria mais se submeter à coroa britânica, ao Império Britânico. E foi resistindo cada vez mais até chegar num ponto em 1776 em que essas colônias, as 13 colônias, elas se reúnem para num congresso na Filadélfia e emitir uma declaração para a coroa inglesa que estavam se tornando independente. Então, daí vem o nome Estados Unidos. Esses estados se uniram. Não havia um sentimento nacional, havia um sentimento de união entre eles que tinha um inimigo comum. a coroa britânica, Império Britânico. Então, portanto, foi esse momento a declaração de independência. Essa, logo após a declaração de independência, houve uma série de conflitos e erras até 1812, 1813. Longo conflito. não foi resolvido tão fácil assim, não. Em 1812, Washington foi invadido por uma tropa britânica, colocaram fogo na Casa Branca, que nós conhecemos hoje como Casa Branca. Então, portanto, é um processo também traumático. de outro lado, o mundo colonizado, em princípio, claro, viu isso com muitos bons olhos. Um país que se liberta por uma revolução, chamada Revolução Americana, que deu independência. Aliás, lembro aqui para vocês, antes da Revolução Francesa. As ideias iluministas influenciaram a Revolução Americana e mais especificamente o iluminismo liberal. Então, nesse momento, foi levantada a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, a soberania popular, o direito de resistência a um governo opressor. Enfim, muito dessa linguagem que nós conhecemos hoje na política advém de lá e marcou muito o mundo que aconteceu nos Estados Unidos. então, aqui nós, aqui na América Latina, todo mundo começou a ver com bons olhos esse processo de independência. Então, foi elaborada uma Constituição, então, República Federativa dos Estados Unidos, então, uma federação, porque são esses Estados que formam a União, e é uma República, foi instituído como República. Agora, é importante ver isso, logo ali na declaração, Constituição, tem Constituição dos Estados Unidos em vigência até hoje, porque são princípios basilares da fundação dos Estados Unidos, começa a dizer lá, nós o povo. quem é esse nós, o povo? Não há dúvida nenhuma que é a elite, uma elite comercial, agrícola, intelectuais, que se identificavam como sendo o povo. Esses fundadores que escreveram vários textos e que, se vocês lerem fora do contexto, realmente são textos que hoje ainda têm sua validade para qualquer pensamento progressista. Mas é interessante saber que todos eles eram escravocratas. Todos tinham escravos e, portanto, revela o que nós já vimos colocado, uma forte contradição entre o que? Entre os ideais políticos, os discursos, as narrativas, e que provocou questões importantes, avanços importantes. Mas, ao mesmo tempo, o lado econômico, o lado social, da exploração capitalista, do racismo, da escravidão, dos negros, da eliminação dos índios. é um país que nasce dentro desse processo contraditório, tenso, e que vai também se difundir para outros lugares do mundo. Então, esse primeiro momento, que nós estamos abordando aqui nessa aula inicial, marca essa fundação. É a construção de uma república federativa, uma colônia que se emancipou da metrópole, que houve mobilização popular, conduzida por uma elite, uma elite branca, protestante, sua grande maioria, e que, num primeiro momento, trouxe esperança para todos os outros povos colonizados no mundo. E aí, a primeira instituição da primeira república no mundo. Na próxima aula, veremos um outro capítulo da história dos Estados Unidos, que é a expansão territorial para o Oeste, o genocídio indígena e a escravidão. Até breve. Transcrição